Olá, segundo ano, então, meus amores, como vocês estão? Vamos lá, vamos para mais uma aula hoje, então, a nossa aula hoje, ó, tá muito especial, tá muito legal, tá? Por que, Pró? Bom, nossa aula hoje é de linguagens e a gente vai falar, ó, sobre os quadrinhos em ação. Então, a gente vai falar sobre as histórias em quadrinhos e eu, particularmente, Pró-Tainá, eu sou louca por história em quadrinhos, é um dos tipos de texto, sabe, que eu mais gosto de ler e que eu também percebo que meus alunos ficam muito empolgados, tá? Eles amam ler histórias em quadrinhos, tá? Então, eu sempre procuro também levar para os meus alunos lerem, tá? Então, eu fiquei, nossa, eu fiquei muito feliz quando eu estava preparando essa aula para vocês, segundo ano. Então, vamos começar? Então, para começar, a gente vai ver uma história em quadrinhos desses personagens. Quem conhece esses personagens aí? Ah, esses personagens aí são fantásticos, são maravilhosos, né? Que são aí os personagens da Turma da Mônica, certo? Então, a gente vai ver aí essa história que é sobre festas juninas, tá? Então, vocês vão ver aí a Turma da Mônica contando algumas coisas que tem ali na festa junina, tá bom? E depois a gente vai dar continuidade à aula, certo? Então, prestando bastante atenção nessa história bem legal que a Pró-Trouça, tá? Olá, amiguinhos! Vamos brincar! Turma da Mônica em festa junina. É verdade! Cai, cai, balão, cai, cai, balão, aqui na minha mão. Zé Lelé, a música é muito bonitinha, mas sortar balão é muito perigoso. É verdade! Hoje em dia, os balões são proibidos e não se pode soltar nem nas festas juninas. Antigamente, as pessoas amarravam um bilhete nos balões pedindo a realização de desejos ou agradecendo pedidos satisfeitos. Oba! Tá chovendo! Obrigado, São Pedro! Fora comida deliciosa, tem jogos e brincadeiras. Eba! Pau de cebo! O pau de cebo é uma das brincadeiras mais divertidas das festas juninas e é de origem portuguesa. Põe! Prêmios são colocados na ponta de um mastro juntado com o cebo, que fica bem escorregadio. Ganha quem chegar lá em cima primeiro. Metido! Minha vez! Ele conseguiu? Mas como? Pássir! Você subiu tantas vezes que tirou todo o cebo. Carma! Tem outras brincadeiras com o prêmio. Acerte o alto! Pescaria! Jogo das argolas! Toca do coelho! Chico Bento, correia elegante! É da Rosinha! Ela tá me convidando pra ser o noivo da festa! Eu não posso aceitar! Não tem roupa! Ah, é? Que tal olhar o seu prêmio? Arra! Hehehe! O casamento caipira é o ponto alto de qualquer festa junina. É um casamento de brincadeira. Os convidados são posicionados em duas fileiras. E assim que acaba o casamento, tem início outra grande atração junina. A dança de quadrilha. Anahie! A origem da dança de quadrilha vem das danças de salão francesas do século XVIII. Depois, elas vieram para o Brasil. E com o tempo, muitos passos, ritmos e gestos foram adaptados pelo povo nas danças das festas juninas. É por isso que existem palavras derivadas do francês na música de quadrilha. Cumprimentar, avis! Avis! Avanto! Tudo isso faz da festa junina uma das festas populares mais alegres e divertidas do Brasil. Eu faço casamento. E eu batizado. E eu abro a porta para todos os convidados. É! São Pedro sabe como fechar uma história com chave de ouro. São João! São João, acende a fogueira no meu coração. Fim! E aí, segundo ano, gostaram, meus amores, da história? Bem legal, né? Então, essa é uma história aí da Turma da Mônica, falando um pouquinho, né? Sobre as festas juninas, né? E aí estava falando mais especificamente sobre o São João. Porque nós já vimos, né? Quando falamos aí de festas juninas, nós não estamos falando de uma festa só, né? Nós estamos falando de várias festas que acontecem aí durante o mês de junho, tá? E aí estava falando especificamente do São João. E aí a Pró quer saber, vocês perceberam que durante a leitura que estava sendo feita, as páginas iam passando e essa leitura estava em forma aí de história em quadrinhos? Vocês perceberam isso? Que estava em forma de história em quadrinhos? Como é que eu sei, Pró? Olha lá o formato, ó, dos quadrinhos. Vocês conseguiram perceber isso? Então, a gente vai dar continuidade. A gente vai falar mais um pouquinho e a gente vai ver, né? As características das histórias em quadrinhos. Então, como é que eu olho o Pró e eu sei que esse texto aqui é uma história em quadrinhos, tá? Então, vamos lá? Então, deixa a Pró passar aqui. Pronto. Então, olha lá. A Pró trouxe, ó, um texto aqui, que é uma história em quadrinhos, para a gente fazer a leitura. Então, ó, quem são os personagens aí? Esse também é da Turma da Mônica, tá? Eu sou fã da Turma da Mônica. Então, quem são os personagens da Turma da Mônica que estão aí nessa história em quadrinhos? Olha lá. Magali, que é essa menininha aqui de vestido amarelo, né? E Cebolinha, tá? Bom, as histórias em quadrinhos, ó, vem até com o nome aqui, ó, da história. Então, Turma da Mônica. E aí vem o nome da história, ó, de onde vem o papel. Então, vamos fazer a leitura? Cebolinha, o que você está fazendo? Cleinano, para ser um ótimo desenhista. A professora falou que o papel é renovável e feito com árvores plantadas para isso. Jura? Existem fazendas de plantação, como as plantações de milho, né? De soja, cana de açúcar. E aí ele mostra, ó, as imagens para ela, né? Do milho, da cana, da soja. Uau! Isso me deu uma grande ideia. Olha lá, quando ela viu ali, né? O milho, a soja. Quem será que Magali saiu correndo ali para fazer? Quando crescer, vou plantar árvores também. Goiadeira, macieira, laranjeira, essa Magali. Bem, deixa eu recolher este papel. Depois que uso os dois lados, levo tudo para o lixo, leciclável. Então, essa história, né? Vocês perceberam que a Pró estava ali até porque os personagens da Turma da Mônica, né? Eles têm características ali muito marcantes. Então, por exemplo, Magali, ela tem essa questão, né? Que ela gosta muito de comer. Então, quando ela vê ali, por isso que a Pró perguntou, o que será que ela foi fazer? Que ela falou, isso me deu uma grande ideia. Quando ela viu a imagem ali do milho, da cana. O que será que ela foi fazer que ela saiu correndo? Ela foi comer, né? As histórias de Magali sempre trazem essa característica dela. Cebolinha, ele tem essa característica aí, que ele tem essa questão na fala. Ele troca as letrinhas, né? O R pelo L. Por isso que a Pró estava aqui tentando falar igual a ele. Então, onde tem o R, ele sempre coloca o L, né? Então, reciclável, ele fala, né? Lê ciclável, tá? Então, essa história vem falando aí, né? Com os personagens da Turma da Mônica em forma de quadrinhos do uso consciente, do uso responsável do papel. Tanto que Magali estava ali reclamando ele, achando que ele estava usando muito papel. Falando, né? Que o papel vem da árvore. E que quando a gente fica usando muito papel, muitas árvores precisam ser derrubadas, né? Para fabricar o papel. Só que aí Cebolinha começa a explicar. Não, é esse papel aqui que eu estou usando. A pessoa que fabrica o papel, ele planta árvore especificamente para isso. Ele espera a árvore crescer. Fabrica o papel. E aí, desenrola ali toda a história. E no final, Cebolinha ainda deixa claro, né? Que quando ele usa os dois lados do papel, ele vai jogar no lixo reciclável. Por quê? Porque o papel é reciclável. E assim a gente evita também, né? Contaminar aí o solo, contaminar a água, tá? Tudo aquilo que a gente já viu lá na aula de Ciências da Natureza. Lembram sobre os cuidados que a gente precisa ter com resíduos sólidos, tá bom? E agora, o nosso bate-papo. Você sabe o que é uma história em quadrinhos? Então, nós já vimos, né? A história em quadrinhos, ela é uma história, né? Que a gente chama de narrativa. Por quê, Pró? Lembram lá na aula de Contos de Fadas que a Pró falou que o texto Contos de Fadas é um texto narrativo? Ou seja, tem uma pessoa contando essa história, tá? Que a gente chama de narrador. Então, essa pessoa que conta a história, ela pode participar da história? Ou ela pode apenas contar a história? Ela não está participando, mas ela observa e conta. Eu, inclusive, já li história em quadrinhos onde o personagem, ele, ao mesmo tempo que ele está falando ali com os próprios, os outros personagens da história, ele fala com a gente. Você já viu história assim? Eu já li história em quadrinhos assim. Então, ela é um texto narrativo. E a principal característica, Zé, é que ele tem ali em formato, ele vem em formato de quadrinhos, tá? E esses quadrinhos, eles têm uma sequência que a gente precisa seguir, senão a gente não entende a história. Então, por exemplo, ó, voltando aqui, esse é o primeiro quadrinho. A gente leu. Então, para a gente ter a lógica da história, eu posso ler qualquer quadrinho? Eu posso ler o quadrinho que eu quiser aqui? Não, eu preciso ler o quadrinho da sequência, que é esse. Depois, o próximo quadrinho, ó. Então, vocês estão vendo aqui as histórias sendo contadas dentro, ó, dos quadrinhos. Eu posso até ler na ordem que eu quiser, mas a história vai ter sentido? Será que eu vou entender a história? Eu não vou entender. Então, é por isso que eu preciso ler, ó, os quadrinhos ali, ó, na ordem, tá bom? Então, você já leu histórias em quadrinho? E em qual ocasião? Então, vocês já leram o segundo ano? Conta aí para a prova. Em qual ocasião vocês leram aí as histórias em quadrinhos? Comenta aí, tá? Conta aí. Eu gosto muito de ler histórias em quadrinhos. Inclusive, eu gosto de colocar lá nas atividades dos meus alunos, tá? Eu levo gibis, né, para eles lerem, tá? Que são as revistas. A gente vai falar sobre gibis, tá? Quais são os elementos que compõem a história em quadrinhos? Ou seja, deixa a prova voltar aqui. Quando eu olho aqui para essa história, para esse texto, o que é que eu estou vendo aqui que eu sei que é uma história em quadrinhos? Então, a principal, né, o principal elemento aqui é a presença dos quadrinhos. Os personagens aqui dentro dos quadrinhos, tá? E a história em quadrinhos, elas vão utilizar recursos visuais, né, e verbais. A gente vai falar sobre isso. Então, a gente tem aqui, ó, os personagens dentro dos quadrinhos, os balões com diálogo. Então, a gente vê que é uma história em quadrinhos, tá? Então, você gosta de ler história em quadrinhos? E por quê? Fala aí, comenta aqui, tá? Coloca nos comentários se vocês gostam de ler histórias em quadrinhos e por quê. Eu adoro, porque a história em quadrinhos é um dos textos que a gente consegue, né, ler. E a gente olha para o personagem, a gente consegue ver as expressões ali, né? Por exemplo, quando Magali fala que Cascão está acabando aí com as árvores do planeta, ela está muito chateada. Olha a expressão que Magali faz. Olha o rosto dela. Então, a gente consegue ler e ver o personagem chateado, ou ler e ver o personagem feliz. Observa aqui como ela já fica feliz quando o Cascão fala que não está acabando com as árvores, que a árvore é renovável, o papel ali é renovável. Olha como a expressão dela muda. Então, é um dos textos, né, que a gente consegue ver também a expressão do personagem, tá? Quais são os seus personagens preferidos das histórias em quadrinhos? E aí, eu gosto muito das histórias da Turma da Mônica. E também, ó, eu gosto também da Turminha do Chachado. Vocês conhecem a Turma do Chachado? Então, eu gosto muito também da Turma do Chachado, tá? E eu sou muito fã da Turma da Mônica. Então, olha lá. Algumas ilustrações aí, ó, de histórias em quadrinhos. Tá também, ó, da Turma da Mônica. Certo? Bom, então, olha lá. O que são histórias em quadrinhos? Então, são narrativas, né, compostas por textos dentro de balões, acompanhadas de uma sequência de imagens, tá? Elas vêm dentro dos quadrinhos, apresentam diversidade de publicações e têm um tom humorístico. Então, geralmente, as histórias em quadrinhos são engraçadas, tá? E elas também contribuem para uma visão crítica da sociedade. Então, algumas histórias em quadrinhos trazem também problemas sociais, tá? Essa história em quadrinhos que a gente leu da Turma da Mônica, ela é engraçada, mas ela também traz uma crítica ali social. Algo para conscientizar. O que é que ela traz para a questão ali do uso consciente do papel, tá? De como é que você vai descartar aquele papel depois do uso, inclusive cebolinha. No final da história, ele faz questão de falar, né, que não vai jogar ali o papel em qualquer lugar, que vai botar ali no lixo, né, reciclável, porque o papel é reciclável, tá? E existem aquelas histórias que são engraçadas, tá? Então, o quadrinho, ele também serve, tá? Para trazer aí uma crítica social, para conscientizar. E o quadrinho, ele tem realmente essa característica de conscientizar as pessoas, né, principalmente as crianças, já que as histórias em quadrinhos são aí um dos textos que as crianças mais gostam. A Turma da Mônica, por exemplo, se a gente for parar para pensar, os personagens da Turma da Mônica, cada um tem uma característica. E a Turma da Mônica já traz, os quadrinhos da Turma da Mônica já traz essa questão da convivência ali, da diversidade, que a gente já falou nas nossas aulas. Então, por exemplo, Cascão, ele tem a dificuldade ali para fazer a sua higiene, então já é uma crítica ali, né, da sociedade, para como é que vai ajudar essa criança, tá? Cebolinha, que tem ali a questão da fala, que a Pró até estava ali tentando imitar a fala de Cebolinha, né, falar igual a ele, tá? Magalhães, então, os personagens ali. A gente já vê uma diversidade ali, personagens diferentes, né, que têm características que são parecidas com as nossas características, tá? Então, ele já traz essa consciência, né, mesmo quando a história só é engraçada, mas a gente já tem ali na Turma da Mônica essa questão ali da diversidade. Vocês já tinham percebido isso? Então, por exemplo, Cebolinha e Mônica, eles têm uma convivência ali um pouco, né, conturbada ali, um pouco difícil, porque Cascão fica chamando Mônica, né, de gorducha, é bem característico ali nas histórias da Turma da Mônica, né, ele chama a Mônica de gorducha, de dentuça, Cascão e Cebolinha tem uma dificuldade ali para aceitar as características, né, de Mônica, então, é bem legal, por isso que eu gosto muito das histórias aí da Turma da Mônica, tá? Então, uma das suas principais características, né, aí das histórias em quadrinhos é que elas são escritas dentro, né, dos quadrinhos, tá? Escritas e desenhadas dentro dos quadrinhos, tá? Olha lá. Aí agora a Pró trouxe duas histórias, essa, essa história em quadrinhos aqui, quem conhece esse menino que gosta de andar com a panela na cabeça? É o menino maluquinho, né, então, essa é a turma dos maluquinhos, né, é o menino maluquinho e a sua turma que foram criados, ó, por Ziraldo, tá? Que é o mesmo autor aí do livro, o menino maluquinho, uma professora muito maluquinha, Flictis, tá? São livros bem conhecidos aí também pelas crianças, e aí eles também têm os quadrinhos, ó, o tema aqui é todos contra a Dengue 2. Então, observe aqui, o que é que ele tá fazendo, ó, cobrindo os pneus, aqui a gente não vê quem é, mas tem uma mão aqui, ó, limpando os pratinhos da planta, jogando o lixo no lixo, tirando o lixo aqui da boca de lobo pra não entupir, tá? Porque se entupir aqui é água que fica parada, pode proliferar ali, né, o mosquito. Fechando o lixo, colocando as garrafas de cabeça pra baixo pra não entrar água. Essa história em quadrinhos aqui, pessoal, ela não tem diálogo, ela só tá mostrando as pessoas, né, as crianças ali fazendo essas ações. Mas ela tem um objetivo que é conscientizar, né, chamar inclusive as crianças pra combater a Dengue, porque as crianças também podem ajudar, tá? As crianças também podem ajudar ali com algumas ações pra esse mosquito não se multiplicar ali e as pessoas não adoecerem. Então, esse é um quadrinho que tem o objetivo aí de trazer uma consciência, conscientizar para o combate aí à Dengue, tá bom? Então, essa é uma história de quadrinhos, né, em quadrinhos de conscientização. Já a outra aqui, ó, lá vem aquela bobona. Oi, cebolinha. Oi, gorducha. Baleia de saco de areia. Aí, Mônica ficou chateada. Dentuça aí. Pof. Ai, não sabia que você lia pensamento, Mônica. E não leio, só leio os balões. Então, olha só na história. Isso tudo aqui que Cascão não falou. Cascão só pensou. Ele não tava falando. A única coisa que ele falou pra Mônica foi Oi. Quando ele fala aqui, ó, lá vem aquela bobona. Ele só tá pensando. Só que Mônica viu o pensamento dele. Ela leu o balão do pensamento dele. E ela bateu nele. Aí ele fala, né, eu não sabia que você lia pensamento. Ela, eu não leio, mas eu li os balões. Então, essa é uma história aí, ó, de humor, de entretenimento. É engraçado. A gente vê e a gente dá risada, né? Por outro lado, a gente pode pensar que também é de conscientização. Por quê, Pró? Porque ele tá ali, né, mais uma vez, tendo a dificuldade. De aceitar as características de Mônica. Então, é uma forma também de a gente se conscientizar. Como é que eu tô tratando o meu coleguinha? Eu tô aceitando, né? As diferenças dele, assim como ele aceita as minhas. Mas aquela história é engraçada, né? Pelo fato de Mônica falar que está lendo os balões da história. Então, onde encontramos as histórias em quadrinhos? Então, as histórias em quadrinhos podem ser encontradas, ó, nos gibis. Que são os gibis, Pró. A gente vai ter uma aula, tá? Segundo ano que a gente vai falar sobre os gibis. Então, eu vou falar de uma maneira, assim, bem rapidinha aqui. Porque na próxima aula a gente vai falar sobre os gibis, tá? Então, os gibis que são revistas, né? Que só vem ali história em quadrinhos. Ela é especializada em história em quadrinhos. Além dos gibis, elas podem ser encontradas, ó, em jornais, em revistas, em sites. É possível ler online em outras fontes, tá? A gente consegue ler online no próprio YouTube. A gente encontra vídeos aí com história em quadrinhos, como eu trouxe aqui pra vocês, que eu passei lá no início da aula, tá? Inclusive, a história em quadrinhos é utilizada para a realização de atividades nas escolas e pode ser encontrada até nos livros didáticos. Então, olha lá que legal. É um texto que a gente encontra em vários lugares, tá? E aí a prova fala dos gibis, né? Que são revistas especializadas em história em quadrinhos. E geralmente elas apresentam várias histórias em quadrinhos diferentes. Então, geralmente um gibi, vamos botar assim, um gibi de 25 páginas. Às vezes apresentam ali, né, a depender do tamanho da história, apresentam ali 5, 6 histórias em quadrinhos diferentes, tá? Então, aqui são algumas imagens do gibi. Então, Turma da Mônica vai ter ali história com todos os personagens, ou com a maioria dos personagens da Turma da Mônica. Já Magali tem histórias ali focando mais nessa personagem, que é Magali, tá? Mônica vai ter focando mais em Mônica. Não é que Mônica vai aparecer sozinha, mas vai dar um foco mais em Mônica, tá? Essas são imagens aí de alguns gibis. Não existem só os gibis da Turma da Mônica, mas é como a Pró falou. A gente vai ter uma aula, que a gente vai falar de gibi, e aí a Pró vai mostrar outros gibis para vocês, tá bom? Então, as falas dos personagens, tá? São escritas dentro de balões, tá bom? Segundo ano, nas histórias em quadrinhos. E existem vários tipos de balões, tá? A Pró também vai falar de balão, de uma maneira assim, mais tranquila hoje, porque a gente vai ter uma aula para falar de balão, sobre esses balões. Mas o que eu quero que vocês entendam hoje, ó, é que existem, esses são os balões, tá? Existem balões aí diferentes. E aí na aula que a gente for falar de balões, a gente vai conversar mais um pouquinho sobre cada um deles, tá? Mas vocês conseguem perceber que são balões diferentes? Então, cada balão vai servir para uma coisa aí. E aí a gente vai falar sobre isso depois, de maneira assim, né, mais a gente vai focar mais nisso aí. Combinado? Bom, uma das características aí, né, das histórias em quadrinhos é o uso de onomatopeias, que são características dos diálogos. E o que é onomatopeias, Pró? É a imitação dos sons, tá? Então, a gente tem alguns aqui, ó, zin, bum, que esse som, bum, imita uma explosão, ou alguém batendo em alguma coisa, né? Pof, a gente viu lá na história que Mônica leu os balões do pensamento de cebolinha, que ela bateu nele. E quando ela bateu, apareceu lá, não foi pof. Esse, ali tá imitando o som dela batendo. Então, é chamado de onomatopeia. Então, aqui, ó, a Pró trouxe a mesma história para vocês verem, ó. Lá vem aquela bobona, dentuça e pof. Olha lá. Essa é a nossa onomatopeia. Ela tá imitando ali o som de Mônica batendo nele, tá? Então, é muito comum nas histórias em quadrinhos. Bom, a história em quadrinhos, ela usa a linguagem verbal e não verbal, tá? Que a linguagem verbal, Pró, são os textos. Então, olha aqui, os textos aqui, ó, dentro dos balões, é a linguagem verbal, tá? A linguagem não verbal são as imagens, tá? Inclusive, existem, a gente viu lá do menino maluquinho que só tinha imagem, tá bom? Então, usa tanto a linguagem verbal como a não verbal. A linguagem não verbal, que são as imagens, nós chamamos aí de recursos visuais, tá? Então, as imagens, elas são atrativas e chamam a atenção do leitor. Então, são imagens bem coloridas para chamar aí a nossa atenção. E ela reafirma o que o personagem diz na fala. Como assim, Pró? Então, por exemplo, aqui no balão apareceu, ó, Mônica tá chateada. E você vê pela expressão de Mônica, no rosto de Mônica, que ela ficou chateada, tá? Então, a imagem serve para isso. Não ficaria legal uma história em quadrinhos onde Mônica está chateada na fala dela. Ela mostra que tá chateada, mas aqui ela tá sorrindo. Então, eles têm esse cuidado na hora de fazer as histórias em quadrinhos. Então, se o personagem tá feliz, a gente vê na fala, jura, é verdade, que coisa boa que aconteceu. O rosto dele vai mostrar que ele tá feliz. Se o personagem tá triste, o rosto dele vai mostrar que ele está triste, tá? Então, olha lá, é um exemplo, ó. Cascão aqui tá chateado. A Pró botou aqui, gente, na seta, porque aqui ia ficar... Eu sei que a leitura, né? Poderia ficar um pouco difícil. A fala de Cascão é... Tá olhando o quê? Prefiro lavar as mãos do que pegar coronavírus. Essa imagem circulou bastante na internet. Porque uma característica de Cascão é ele não conseguir fazer a higiene dele e do corpo. E ano passado, quando estourou aí a pandemia, Cascão, né? Começou a tomar banho e a lavar as mãos com medo de pegar coronavírus. Mas observe que ele tá chateado porque as pessoas estão olhando surpresas aí. Cascão, você tomando banho, lavando as mãos e ele tá chateado. Tá olhando o quê? Tô lavando mesmo, que eu não quero pegar coronavírus. Olha o rosto dele. O rosto dele a gente vê que ele tá chateado, tá? O uso da tecnologia. Então, segundo ano, com o avanço da tecnologia, é possível ler e produzir histórias e quadrinhos em formato virtual. A gente viu o vídeo aí, né? Com a história em quadrinhos lá no YouTube. Isso foi possível por causa do uso da tecnologia, tá? Inclusive, em plataformas de vídeo é possível encontrar histórias em quadrinhos, como essa que eu trouxe pra vocês lá no início da aula. Então, existem plataformas que vocês podem criar, né? Histórias em quadrinhos virtuais. E até mesmo ler, tá? Então, e a questão da pontuação, segundo ano, a gente também vai ter uma aula específica pra falar mais da pontuação, mas o que é pro que vocês percebam nesse momento é que a história em quadrinhos é carregada de emoções e sentimentos. Então, felicidade, raiva, alegria. E a gente precisa usar a pontuação lá na história em quadrinhos. É bem marcante pra mostrar esses sentimentos. Então, essa pontuação que mostra ali sentimentos é a exclamação, que é esse aqui, né? Nós já vimos em aulas anteriores. Então, é muito comum a gente ver muita exclamação ali na história em quadrinhos, que é pra mostrar bem o sentimento daquele personagem, tá? É a marcação do sentimento. E aí, segundo ano, gostaram da aula de hoje? Aula bem especial, né? Então, é pra vocês, um beijo, tá? Até a próxima aula. E fica ligadinho que na próxima aula a gente vai falar aí, vai dar continuidade, vai falar aí sobre os gibis, tá bom? Beijo, segundo ano. Tchau, tchau.